E aí, galera? Beleza? Aqui tá falando do Alking e, galera, hoje estamos com vocês, uma suposta nova edição que vai estar chegando no ping, beleza? Aqui no ping build mode, mais especificamente. Então, velho, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, vai ser muito pra gente mesmo, galera. Mas, bom, se você for casada, não se inscreve aí, velho, já aproveita, se inscreve, beleza? E dê seu like no vídeo, porque, lembrando, agora a gente tá rumo aos 150.000 vídeos, então, se inscreve, velho, se inscreve aí, que vai ser muito pra gente mesmo, galera. Então, sem muita edição, bora pro V. Tchou! Bom, eu gosto de ouvir na tela, velho. Basicamente, o Minitune acabou colocando o seguinte, velho. Olá, todo mundo! É... Ontem eu tava testando umas coisinhas, umas morphs no build mode, e eu tô muito curioso pra saber se eu coloco isso ou não coloco no jogo. O que vocês acham? Dele, basicamente, ele acabou colocando isso aqui, essas duas imagens aqui, igual eu tô vendo. Bom, a primeira imagem, ela, basicamente, ela tá mostrando que o pônei, ele tá dentro do carro, ou seja, nessa coisa que o Minitune, ele tá testando, basicamente. A gente vai, basicamente, poder controlar os pigs do pig, velho, os pigs não infectados, tipo o pônei e o jorjão lá, mano. O jorjão, cara, ó. Jorjão, mano. Já vai poder controlar o jorjão, mano. Que... Que honra, cara, poder controlar o jorjão, mano. Já vai também poder controlar as antigas Izzy, que não era infectada, porque agora ela tá infectada, etc. Então, velho, vai ser muito top mesmo. E aqui também, a gente dá pra ver essa outra imagem aqui, que o Minitune acabou colocando as irmãs da Izzy aqui. Então, promete, mano, nessa atualização aqui, talvez chegue no pig. Vai dar pra gente usar as irmãs da Izzy também, mano, como pig não infectada, etc. E vai ser muito, mas muito top mesmo, na minha opinião, velho. E, bom, o Minitune disse que não é certeza sobre isso, tal. Ele não falou que, tipo, ah, eu vou realmente estar adicionando isso. Ele comentou que ele não tem certeza sobre se ele vai adicionar ou não, mas ele quer ver a opinião da comunidade, tal. Ele perguntou o que a gente é sobre isso. E, velho, vamos ser bem sinceros. O Minitune acabou comentando sobre isso, tal, pra gente ver se a gente quer ou não. Quer dizer que ele tava pensando em colocar, mas ele tá em dúvida. Então, talvez, 50% de chance disso estar chegando no pig. E seria muito top mesmo se chegasse no pig. E, bom, você desceu um pouquinho aqui pra página um pouquinho mais pra baixo. Você vai ver o seguinte. Comentário desse ente aqui, ele comentou o seguinte. Isso vai ser, tipo, uma coisa de roleplay, tipo, pig RP, etc. E ele comentou o seguinte. É, deixa eu só traduzir aqui porque é muita coisa mesmo. Bem, isso vai ser apenas pra gente jogar mapas com personagens não infectados. Eu não diria exatamente pig RP porque eles não terão armas ou sustos para testar. Para isso, esperaria que o jogo RP colocasse essas paradas, etc. Mas eu, basicamente, estaria colocando isso, mas por diversão. Ou seja, essa parada aqui vai estar acontecendo não vai ser exatamente um pig RP. Isso ia ser um negócio mais por diversão, etc. Mano, pra você estar brincando, velho. Não vai ter como você estar testando as kills dele. Tipo, vou testar como que o pony mata, etc. Não vai ter como. E também não vai ter como eles pegar armas, etc. Vai ser mais por diversão mesmo, velho. E, cara, seria muito top mesmo em opinião se vier essa parada aí pro pig e tal. Tipo, mano, ia ser incrível, cara. Pig infectado contra pig não infectado, etc. Ia ser uma batalha incrível, mano, sendo bem sincero, velho. Nossa, mano. Eu não sei se esse pig aqui ia conseguir matar o... Não, eu acho que provavelmente sim. Provavelmente esse pig aqui ia conseguir matar o pig infectado. Provavelmente sim. Provavelmente, mano, não tenho certeza. Mas eu ia esperar pra saber, ter certeza sobre essa talização e tal. Lembra que não é confirmar que essa parada vai estar chegando o pig. Mas muito provavelmente que vai estar chegando. Já que o Mintu acabou comentando sobre isso e tal. Já que o Mintu acabou deixando isso ir a público e deixar a galera decidir sobre, etc, mano. E bom, se você estiver por causa sendo confirmado que vai estar chegando essa parada aí. E o Instagram pro canal sobre Blaston. Vem ligar no canal que vai ser muito importante mesmo, galera. E bom, outra coisa que o Mintu acabou comentando e tal. Que é um vazamento incrível, cara. É isso aqui, velho. Basicamente, velho, ele fez tudo esse texto aqui e tal. Resumidamente, velho. Basicamente, está chegando o tempo de eleição e tal. Para votar para presidente, velho. E ele comentou qual que você vai votar. Candidatos. Mr. Potato. O Tigre, deixa eu traduzir aqui para você. Porque eu sei que muita gente não manja muito e tal. Inclusive eu. Nada parará para garantir a segurança que seja garantida. Ou seja, ele quer que a segurança seja garantida, etc. E que nada vai impedir ele. Aí ele comentou que vai lutar pelo seu direito de comprar o papel dela. Isso não pode estar certo. Que ela está meio zoada e tal. Essa proposta dele é para presidente. E o Tigre, ele comentou três pontos de derrogação. Ou seja, mano. Aqui, basicamente, acabou vazando três personagens que estão candidatos à presidência. Que provavelmente eles vão estar tentando se eleger à presidência de Pig. Num universo de Pig, talvez sim. Talvez não, velho. Daí, mano. Aqui, precisa para a gente votar em qual que a gente quer que seja o presidente. E o Mr. Potato acabou ganhando, velho. Eu não sei se isso aqui é mais zoeira e tal. Mas, mano. Isso aqui está vazando, velho. Que o Mr. Potato, ele... Ele é... Digamos que... Ele tem algo a ver com política, etc. A Ellie e o Tigre também, mano. E, bom, isso acaba vazando muita coisa mesmo. Inclusive, aí está um porquê do Mr. Potato ser tão rico assim, velho. Ele é dono de parque e também ele é candidato a presidente, mano. Cara, por isso que o cara tem tanto dinheiro assim. Agora eu entendi, mano. Agora eu entendi, velho. E, bom, outra coisa que me tocou uma coitão sobre essa parada aí de votação, etc. Depois que o Sr. Potato foi eleito, você ficará aliviado em saber que ele é tão atencioso quando ele está liderando. Ou seja, que você... Você fica feliz que ele está liderando e está sendo atencioso e tal. Hoje é um dia especial para você. Você vai encontrar seu amigo Bunny na cidade e... Quê? Você não tem bolsos, então você só pode carregar um item. O que você traz com você? Um fone ou um ticket de metrô? Cara, o que o Mito está comentando sobre, velho? Mano, será que ele está dando alguma dica de que a Bunny está voltando e tal? Será que ele está dando dicas sobre o capítulo 4, que o Mr. Potato vai voltar e etc? Cara, eu não tenho certeza sobre isso. Bom, eu estou criando essa parada aí dessas paradas de eleição e etc. Porque parece que é uma coisinha bobinha e tal. Mas, mano, e se por acaso a gente tiver alguma coisa a ver, velho, com a história de Pig, mano? E se por acaso a gente estiver vazando o capítulo 4, velho? Que a gente vai encontrar o Mr. Potato, mano? Mano, sério, seria muito louco, na minha opinião, se a gente encontrasse o Mr. Potato de volta, velho. Porque o Mr. Potato, provavelmente, ele deve ter morrido e tal. A gente não tem certeza sobre isso, porque ele ficou... Lá no capítulo 2, ele ficou lutando contra os infectados e tal. Isso é muito óbvio mesmo se ele voltasse e tal. Seria um ótimo personagem para ele ficar do lado da gente e tal. Do lado dos não infectados. Do lado dos que estão programando pela cura, mano. Isso é muito óbvio, é a minha opinião mesmo, velho. Inclusive, agora eu estou aqui no meu capítulo da corrida e tal, velho. Mano, eu quero escrever aí embaixo o teor de vocês sobre essa parada da eleição e etc, mano. Eu sei que parece uma coisinha bobinha e tal. Mas pode ser que seja algo grande e a gente estivesse desprezando ele e tal. Porque, mano, o Minutoon, geralmente, ele posta no Twitter coisas relacionadas ao jogo e tal. Coisas importantes, velho. Ele não é muito de fazer brincadeirinha e etc, mas assim, tipo, zoeira e tal. É sempre coisa de atualização, spoilers e etc. Então, provavelmente, essa parada aí do Mr. Botetho está sendo eleito. Pode ser que seja alguma coisa realmente importante, não sei, velho. E, mano, esse meu mapa aqui é... Ele é muito simples, mas ele é muito doido, na minha opinião, velho. Eu quero fazer uma V2 nesse mapa aqui e fazer ele um negócio gigante, velho. Mas eu não sei se ia ser da hora e tal. Eu não sei se eles iam apoiar. Talvez, mano, eu faça em live isso aí e tal, tipo, com a ajuda de vocês, mas não sei. Ah, inclusive, já comentando sobre lives aqui no canal, velho. E em breve eu vou estar fazendo uma live no canal sobre... Na próxima atualização que a gente vai tendo no PIN e tal, eu vou estar fazendo uma live, jogando com vocês, atualização e etc, mano. Então, vai ser muito top da minha opinião, velho. Então, aguarda aí, mano, que a próxima atualização que a gente vai ter, a gente vai ter uma live no canal. A primeira live do canal nesse ano, velho. Vai ser muito top da minha opinião. E, bom, não vai ser a primeira e última, não. Vai ser a primeira e vai ter várias lives mesmo, tipo... Cada coisa importante que estiver no Roblox, em Pig, etc. Eu vou estar fazendo uma live no canal, velho. Vai ser muito top da minha opinião. E, cara, a minha opinião, tudo bem, devia melhorar. Tipo, o jeito de dirigir esses calmos, né? Muito quebrado, velho. Meu Deus. Ele é bom pra se dirigir, ele é reto, mano. Mas quando você quer virar ele, mano, é horrível, cara. É simplesmente horrível, é terrível você virar esses calmos aqui, velho. Não tem como, cara. Horrível. Mas, galera, o vídeo está chegando no fim. Eu espero que vocês realmente cheguem no status de vídeo, galera. Lembrando, se você for acaso ainda não se inscreveu no canal, velho. Se inscreve, manda e deixe seu like no vídeo. E, mano, sabe quem não dá like no vídeo que acontece, mano? Eu uso essa minha sniper aqui em quem não dá like no vídeo, mano. Então, você já está ligado, mano. Tem que dar like no vídeo, mano. Está ligado. Não, eu estou zoando, tá? Eu não faço nada demais, mano. Então, clica no like se você, por acaso, gostou do vídeo e tal. E se inscreve no canal aí, se por acaso gostou do canal, beleza? Se ainda não tem obrigação de nada, mas só faça isso. Se você realmente curtiu o canal, beleza? Então, mano, muito obrigado por assistir o vídeo aqui, beleza? Para vocês realmente gostar de vídeo, galera. Um abraço de você, galera, no vídeo. Um abraço de você se inscrever aí. Então, fui isso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho